E aí rapaziada, beleza? Tô trazendo mais novidades do Free Fire pra vocês e espero que vocês gostem do vídeo Acompanhe o vídeo até o final pra ficar por dentro das novidades que tão chegando aí no mundo do Free Fire Então, tamo junto, é nóis! E aí rapaziada, beleza? Tudo bem com vocês? Tô trazendo mais novidades aqui do Free Fire pra vocês E a primeira de hoje, galerinha, é o novo pacote com a esqui Dragão Vermelho Que é no novo evento conhecido como Melhor de 8 Bom, Dragão Vermelho é a nova skin do Free Fire que chega nessa terça-feira nesse evento Bom, estará disponível esse evento, essa skin, que é uma remasterização da Chama Violeta É uma skin muito bonita aí, como você pode perceber Bom, e esse novo pacote com a skin Dragão Vermelho é feminina e traz uma skin com uma venda nos olhos E com grandes tatuagens na pele e com cores fortes voltadas ao vermelho Bom, e como funciona esse evento? Bom, são disponíveis 10 itens na tela do jogador Onde o jogador vai escolher 2 itens que vão ser eliminados Então, nesse caso, restará 8 itens que poderão ser escolhidos aleatoriamente pelo jogador E quanto custará esses giros, pessoal? Bom, os giros são mais baratos no início e vão ficando mais caros à medida que os itens são sorteados Bom, esse evento estará disponível no período dia 21 até o dia 27 de abril, rapaziada Bom, esse novo evento aí conhecido como o melhor de 8 Então, vamos para a próxima notícia de hoje, galerinha Bom, rapaziada, a segunda notícia de hoje é sobre o evento de fragmento do Cubo Mágico Como você sabe, bugou nesse domingo E amanhã o novo evento de fragmento estará disponível aí Para estar recebendo esses fragmentos de Cubo Mágico Bom, depois de adiar o evento de fragmento do Cubo Mágico Por conta de um bug que não dropava nenhum fragmento A Garena se apressou em divulgar a nova data do evento Bom, essa nova data do evento de dropar de fragmento será nessa terça-feira, dia 21 de abril E para ganhar seu fragmento, galerinha, de Cubo Mágico Tem que jogar a partida até o final Todas as partidas de todos os mods irão dropar fragmentos Serão no máximo 50 fragmentos por partida, galerinha Bom, tropinha, e a última notícia de hoje que surgiu São as novas skins de armas grátis aí Para todo jogador de Free Fire Bom, as skins permanentes de armas com o tema besta Serão entregues gratuitamente com um presente de login aí no Free Fire E a Garena, ela dará um skin de arma permanente no dia 25 de abril, pessoal Então fica atento aí E o novo super presente de login Que dará as skins permanentes da série besta Onde os jogadores poderão escolher entre as seguintes armas A M60, a UMP, a XM8 e M14 Os jogadores poderão escolher uma das 4 skins de armas disponíveis Onde elas serão permanentes Então, pessoal, fica atento aí Uma nova novidade chegando Então, pessoal, quem gostou das notícias Se inscreve no canal Para ficar por dentro do mundo do Free Fire Então, tamo junto, é nóis E tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau